Imaginem o seguinte, eu digo a você que vou ganhar nos próximos anos, na Mega Sena, milhões e milhões de reais. Então eu começo a gastar no meu cartão de crédito, sabendo que eu vou ter esse dinheiro no futuro. Primeira pergunta, eu tenho esse dinheiro? Claro que não. Mas é esse mesmo raciocínio que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o governo Lula fizeram. Nesse processo que eles alardearam da capitalização da Petrobras, simplesmente capitalizaram a Petrobras, ou seja, investiram 74 bilhões de reais na Petrobras com recursos do pré-sal que nem sequer foram explorados. No dia em que a Petrobras começar a explorar o pré-sal, 5 bilhões de barris de petróleo destinariam 74 bilhões de reais para o governo. Esse, por sua vez, resolveu investir na empresa. Só que, de forma muito malandra, pegou quase 32 bilhões de reais desse montante e desviou para pagamento das suas próprias despesas. São despesas com pessoal, despesas crescentes do dia a dia, pagas com um dinheiro que o governo nunca viu, um dinheiro que não existe. E, dessa forma, usando um dinheiro fictício que ninguém sabe de onde saiu, o governo anuncia um superávit primário recorde de 26 bilhões de reais. Bem-vindo à fantástica fábrica de contabilidade do governo Lula. Aí vocês perguntam, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu respondo, tudo a ver. Se o governo está gastando cada vez mais e a dívida interna subindo, a estimativa é que vai passar de 2 trilhões de reais agora no fim do ano. E ele não tem receita para pagar isso tudo, só tem dois caminhos. Ou ele resolve fazer o ajuste fiscal, ou seja, reduz os gastos do governo. Coisa que a Dilma Rousseff, muito burramente, diz que não vai ser necessária. Ou seja, ela vai continuar a escala crescente da dívida interna. Ou então, aumenta-se a carga tributária. Bota na conta do povo, a gente vai pagar essa conta. O governo está tão desesperado de pagar o custo caríssimo do funcionamento da máquina estatal, que ele conta com receita de algo que possa receber da justiça e até de arrecadação de loteria federal. Olha que ponto chegamos. Só para ter uma ideia, o tamanho das despesas com custeio desse ano já foi maior com os gastos de investimento. Então, o Brasil praticamente trabalha para pagar uma máquina burocrática criada na mente de Luiz Inácio Lula da Silva. E que sua pupila Dilma Rousseff vai continuar e agravar mais ainda. Qual o limite disso? Até onde a gente vai aguentar? Quando é que o Brasil vai quebrar?